Qual o atual estado de saúde do ator Sidney Sampaio? Vocês acompanharam ontem, porque eu trouxe a notícia aqui, que basicamente o Sidney se jogou da janela de um hotel, né? E aí as informações ficaram um pouco cruzadas até, se foi do quinto, se foi do primeiro andar, enfim, pessoal. A maioria dos jornais estão dizendo que ele se jogou do quinto pro primeiro, mas foi amortecida a queda, e depois do primeiro pro térreo, né? Então foram duas quedas. E aí o Sidney Sampaio, que foi ator de novelas da Globo, ator de novelas da Record TV, e hoje eu acho que ele não estava contratado por nenhuma emissora, pelo menos é essa informação que eu tenho aqui. Ele estava trabalhando somente com teatro, e sendo cotado para participar de A Fazenda, e hoje em dia ele está focado em uma peça teatral. E vamos entender o atual estado de saúde do Sidney, e o porquê que teria acontecido tudo isso. A ex-esposa dele, Juliana Gama, distribuiu elogios ao ator, e ainda explicou porquê que aconteceu essa situação. Segundo ela, o Sidney Sampaio está bem. Inclusive temos a informação que ele teve alta do hospital, graças a Deus. E ela diz que foi uma medicação específica, não é porque o Sidney era viciado em remédios ou nada do tipo. Ele simplesmente tomou uma medicação para dormir, porque ele está em uma rotina intensa de trabalho, e isso acabou causando um surto psicótico. Vamos ver. E a Juliana Gama, que está falando isso, é psicóloga. Ou seja, além de ex-mulher do Sidney, ela também entende o assunto porque é uma profissional da área. Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Ainda, ela decidiu elogiar o Sidney. Quem o conhece, sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado com os seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente. E que legal essa relação que ele tem aí com sua ex-mulher. E ficou bem claro aqui, pessoal, que não é porque o Sidney está viciado em medicamentos, não é porque ele está tomando ali... É porque ele está em uma rotina pesada de trabalho por conta de uma peça que ele está apresentando. Está ensaiando, né, no caso. E aí, está dormindo pouco. E por dormir pouco, ele aproveitou ali um momento para dormir, tomou medicação para dormir e nisso aconteceu o que aconteceu. E olha, não se enganem, viu, isso pode acontecer com qualquer um. Portanto, tomem cuidado. Vocês não conhecem a própria mente. Muitas pessoas acham que tem o autocontrole, mas não é tão simples assim. Ou vocês acham que o Sidney Sampaio queria mesmo se jogar da janela. Jamais, né? Com certeza foi um surto psicótico, foi uma situação em que ele estava medicado incorretamente. E tomara que ele esteja bem e que ele passe bem. E graças a Deus que não aconteceu nada. Porque, véi, você cair ali de uma altura dessas poderia ter acontecido pior. Graças a Deus que o Sidney Sampaio está bem e que ele possa seguir trabalhando normalmente. Eu não sei se ele tem problema de depressão ou se... Só foi um momento, só foi um momento por causa do remédio ali. E pelo que a ex-esposa dele falou, parece que foi um momento. Parece que foi uma situação ali de instante, sabe? De ele ter tomado o remédio e não ter caído bem. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei aqui com novas informações. Continuem ligados aqui na minha página para não perder absolutamente nada. Até uma próxima e tchau!